É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado O nosso zão não tem idade, não vê raça e nem vê por Mas a sociedade, pra gente não dá valor, só querem nos criticar, pensam que somos animais Se existia um lado ruim, hoje não existe mais O seu fonteiro de hoje em dia, caiu na real, essa história de porrada, isso é coisa banal Agora pare e pense, se liga na responsa, se ontem foi a tempestade, hoje vira a bonança É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado Porque a nossa união, foi Deus quem consagrou A milk chocolate e a new funk demorou E as mulheres lindas, de todo o Brasil Só na dança da bundinha, pode crer que é mais de mil Libere o seu corpo, vem pro funk, vem dançar Nessa nova sensação, que você vai se amarrar Então eu tento liberdade, para todos nós DJs Porque no funk reina a paz, e o justo é nosso rei É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado É som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado